Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e hoje eu vou trazer para vocês o videoaula desse tapete maravilhoso. Olha que lindo, gente! Ficou super retinho e ficou bem grandão também, gente. Eu achei muito lindo, super fácil de fazer, bem rapidinho também. Você quiser fazer ele aí todo colorido também, dá para fazer, né? Só ir colorindo ele e eu resolvi fazer de uma cor só, porque eu quase não trago tapetes assim, né? Apenas uma cor e hoje eu resolvi trazer esse modelo para vocês de apenas uma cor. Usei o barbante aqui laranja, numeração 6, a minha agulha de 3,5mm e agora eu vou estar passando para vocês a medida e o peso. Quantos gramas que eu gastei para fazer essa peça bem lindona? Já liguei a minha balança, vou estar colocando aqui o meu tapete em cima. Olha só, gente! 354 gramas de barbante para fazer essa peça todinha. E ela, gente, ficou enorme, bem grande, né? Comparando aí com os trabalhos que eu trago para vocês. Eu coloquei minha fita métrica e ela ficou medindo 70cm de comprimento. E vamos ver aqui quanto que ficou de largura. E de largura, 49cm, gente. Olha só, 49cm de largura. E, pessoal, eu gravo os vlogs das peças que eu faço, que trago aqui os passo a passo para vocês. Eu gravo o vlog lá para o meu outro canal, Simone Silva Vlogs. Então, eu vou gravar o vlog dessa peça falando quanto que eu gastei em dinheiro para estar fazendo essa peça, tá? Esse barbante eu comprei ele um pouco mais barato do que eu estou acostumada, mas eu vou mostrar para vocês o valor que eu gastei e o valor de venda também que eu vou estar vendendo esse tapete. Então, se você ainda não conhece o meu outro canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem lá conferir. Eu gravo bastante vlog para lá, vlog de feira também, onde eu mostro aí, né? Faço a divulgação do meu trabalho. E é isso, gente. Então, vamos lá conferir essa linda videoaula. Então, pessoal, para o nosso trabalho de hoje, eu vou estar usando aqui esse barbante laranja, numeração 6. E para esse barbante, eu vou estar usando a minha agulha de 3,5mm. Para iniciar o meu trabalho, eu vou dar a minha laçadinha aqui inicial. E vou fazer um total de 40 correntinhas. Vou fazer aqui as 40 correntinhas e já volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, minhas 40 correntinhas. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou contar uma, duas, três. Nessa quarta correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha que eu tenho na base. Essas três correntinhas que eu virei, ela vai me servir como o meu primeiro ponto alto. Quando eu chegar lá no final das minhas correntes, eu vou ter um total de 38 pontos altos. Então, vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre correntinha de base. Quando eu chegar no finalzinho, eu volto com vocês. Fiz, então, pessoal, meus 38 pontos altos, seguindo aqui a repetição que eu mostrei pra vocês. Agora, eu vou fazer aqui um total de sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Essa pontinha aqui, ó, eu já vou fazer o arremate dela nessa próxima carreira que a gente já tá fazendo. Eu vou laçar o meu fio, vou vir em cima aqui desse ponto alto que eu acabei de fazer e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto. Daí, pessoal, eu já tô fazendo aqui o arremate dessa pontinha que ficou aqui no início. Eu vou seguir fazendo aqui ponto alto sobre ponto de base até chegar lá no meu último ponto alto. Enquanto essa pontinha estiver aqui, ó, eu já vou fazendo o arremate dela também. Então, vou seguir aqui fazendo um ponto alto pra cada ponto de base e agora eu volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, um total de trinta e sete pontos altos e deixei pra fazer o ponto trinta e oito junto com vocês. Então, eu vou laçar o fio e vou vir bem aqui, ó, nessa primeira correntinha e aqui em cima dela, dentro dela, né, eu vou fazer o meu ponto trinta e oito. E aqui, nesse lado, eu também vou ter uma alcinha igualzinha a essa daqui. Então, eu faço aqui sete correntes, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E finalizo a minha carreira pegando aqui, ó, na primeira, nessa segunda correntinha que eu subi e faço um ponto baixíssimo, finalizando aqui, então, a minha primeira carreira. Pra iniciar a minha segunda carreira, eu vou subir novamente duas correntinhas, que ela vai dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio, vou vir aqui nesse meu próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Faço duas correntes, pulo um, dois de base, no terceiro eu faço um ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos de base, no próximo, vou repetir aqui um bloquinho de dois pontos altos, fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. E sempre aqui separando-os eles com duas correntinhas. Fez duas correntes, pulo dois pontos altos de base, vai pro próximo e repete o bloquinho. Eu vou ficar com um total de dez bloquinhos de dois pontos altos, separados aqui com duas correntes. Vou fazer assim até chegar aqui, ó, no meu último ponto alto. Fiz, então, dez bloquinhos de dois pontos altos, separados com duas correntinhas e cheguei aqui na parte oval. Pra iniciar minha parte oval, eu faço duas correntes, laço o fio, dentro dessa argolinha aqui, ó, eu vou trabalhar um total de dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Dentro daquela argolinha que eu tinha aqui na base. Agora, pra finalizar essa parte oval, eu faço as duas correntinhas. Vou vir aqui pra esse primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. E aqui eu comecei o primeiro bloquinho de dois pontos altos. Desse lado aqui da parte reta, a gente vai fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui, ó. Então, eu vou seguir fazendo bloquinhos de dois pontos altos, separados com duas correntinhas. E sempre pulando aqui dois pontos altos de base. Então, eu vou fazer a minha repetição até chegar lá no meu último ponto alto. E daí, eu volto com vocês. Fiz, então, pessoal, meus dez bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos de dois pontos altos, separados com duas correntes. Fiz a mesma repetição aqui desse outro lado da parte reta. Aqui, desse outro lado da minha argolinha, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse lado aqui. Então, eu faço aqui duas correntinhas, laço meu fio, vou trabalhar aqui dentro, ó, dessa alcinha. Então, aqui dentro, eu vou fazer um total de dez pontos altos. Vou fazer aqui os dez pontos altos e já volto com vocês. Fiz, então, aqui, pessoal, os meus dez pontos altos. Já fiz aqui minhas duas correntinhas. E pra finalizar a minha carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha que eu iniciei. Faço um ponto baixíssimo e finalizo aqui a minha segunda carreira. Pra iniciar a próxima, novamente, eu subo duas correntes. Sempre que eu for iniciar uma carreira, eu vou iniciar ela com duas correntinhas. Laço meu fio, vou direto aqui, ó, pra esse próximo ponto alto. O meu ponto, ele é bem apertado. Ó, e faço um ponto alto. Então, aqui é o meu primeiro grupinho de dois pontos altos. Faço duas correntes, laço o fio, venho pro próximo bloquinho e vou repetir. Fazendo aqui um ponto alto pra cada ponto alto. A partir dessa carreira, aqui, nessa parte reta do nosso trabalho, não vai ter mudança. A gente vai seguir fazendo assim até chegar no final da carreira, tá? Sempre aqui na parte reta, a gente vai ter dez bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas. Então, vou fazer aqui os meus dez bloquinhos. Chegando aqui na parte oval, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, ó, do jeitinho que eu expliquei pra vocês. Fiz aqui os dez bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas e cheguei na parte oval. Pra iniciar a parte oval, será sempre com duas correntes. E aqui, eu vou começar a trabalhar os meus aumentos da parte oval. Então, nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. E no segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Fazendo, então, aqui o meu aumento. Fiz um bloquinho com três pontos altos. Faço uma correntinha. Eu não vou pular nenhum ponto de base. Vou trabalhar o meu próximo bloquinho de três pontos altos, pegando esses dois pontos altos. Então, nesse primeiro, eu faço um. E aqui no segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Faço uma correntinha apenas. Já vou pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. E aqui no próximo, eu faço dois, fazendo o meu terceiro bloquinho. Uma correntinha de separação. Vou pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. E no próximo, eu faço dois pontos altos. Um, e mais um, ó, no mesmo espacinho. Faço uma correntinha, venho pro primeiro ponto alto e faço um ponto alto. E aqui no próximo, dois pontos altos. Então, eu trabalhei aqui, na minha parte oval, com bloquinhos de três pontos altos separados com uma correntinha. Fiz um total de um, dois, três, quatro e cinco bloquinhos de três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas e cheguei na parte reta, onde vai ser a mesma repetição da carreira de base. Vou fazer um total de dez bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas. Então, quando eu estiver chegando lá na parte oval, novamente, eu volto aqui com vocês. Vou seguir a mesma carreira de base, ó. Fazendo os bloquinhos, chegando aqui, eu volto com vocês pra fazer com vocês aqui a parte oval. Fiz, então, pessoal, os meus dez bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas. Cheguei na parte oval. A parte oval desse lado é a mesma repetição desse lado aqui. Então, já fiz duas correntes, vou vir pro primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. No segundo, eu vou fazer dois, né? Que eu tô fazendo os aumentos aqui já. Eu faço um e mais um no mesmo espacinho. Faço uma correntinha apenas, já venho direto pro próximo ponto alto. E aqui, eu vou fazer o meu segundo bloquinho de três pontos altos. Faço um no primeiro e no segundo, eu vou fazer dois pontos altos. Um e mais um. Uma correntinha, venho pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. No segundo, dois pontos altos. Uma correntinha, venho direto pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. No segundo, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha, venho aqui pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. Pra finalizar a parte oval, eu faço duas correntes e finalizo aqui nessa segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Então, as minhas partes ovais, elas ficam do mesmo jeito, tanto de um lado quanto do outro e a parte reta também. Tudo que eu fizer nessa parte reta, eu vou repetir do outro lado. E tudo que eu fizer de um lado da parte oval, eu vou repetir do outro lado. Então, como a minha carreira, ela não... Meu tapete, ele não muda aqui na parte reta, eu vou continuar subindo aqui duas correntinhas. E vindo aqui no próximo ponto alto e fazendo um ponto alto. Vou repetir aqui os dez bloquinhos separados com duas correntinhas até chegar aqui na parte oval. Então, pessoal, a minha parte reta até chegar aqui na parte oval. Aqui na minha parte oval, como sempre, eu vou sempre iniciar com duas correntinhas. Vou vir aqui, eu tenho cinco bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três pontos altos. Agora, nessa carreira, eu vou ter cinco bloquinhos de quatro pontos altos. Eu sempre faço um ponto alto pra cada um de base. E sempre no meu último ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos fazendo o meu aumento. Então, o que vai fazer diferença aqui no meu tapete vai ser a parte oval, onde a gente vai tá aumentando aqui esses lequezinhos aqui, tá bom? Então, agora, eu tenho quatro pontos altos, faço uma corrente. No próximo bloquinho, eu faço um no primeiro, um no segundo. E aqui, ó, no terceiro, eu faço dois pontos altos fazendo o meu aumento. Uma correntinha de separação, venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. E aqui no próximo, eu vou fazer dois pontos altos fazendo o meu aumento e ficando aqui com um bloquinho de quatro pontos altos. Faço uma correntinha, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo aqui, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois, um e mais um. Uma correntinha de separação, venho pro meu último bloquinho de três pontos altos. Sempre no primeiro é um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui nesse próximo, eu faço dois pontos altos fazendo o meu aumento. Então, aqui nessa carreira, eu fiquei com cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados com uma correntinha. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e vou iniciar a minha parte reta, onde eu vou fazer aqui dez bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas até chegar lá na minha parte oval. Fiz, então, a minha parte reta do jeitinho que eu expliquei e cheguei na parte oval, onde eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz desse outro lado da parte oval. Então, fiz duas correntes e onde eu tenho esses bloquinhos de três pontos altos, agora eu vou ficar com um bloquinho de quatro pontos altos. Sempre no último ponto alto de cada bloquinho que eu tenho na base, eu sempre vou fazer um aumento, ó, fiz um, dois. No terceiro, eu vou fazer o meu aumento fazendo aqui um bloquinho com quatro pontos altos. E vou separar sempre um bloquinho do outro com uma correntinha. Então, vou finalizar aqui os meus cinco bloquinhos de quatro pontos altos e já volto com vocês pra gente dar continuidade no trabalho. Fiz, então, a minha parte oval seguindo a mesma repetição que eu fiz desse outro lado, ó. Fiz aqui cinco bloquinhos de quatro pontos altos separados com uma correntinha. Pra finalizar a minha carreira, eu vou sempre fazer as duas correntinhas e finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente que eu iniciei. Então, eu vou fazer aqui mais essa carreira com vocês, porque vai ter uma diferença aqui na parte oval, mas a partir dela eu vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito. Então, pra iniciar, será sempre com duas correntinhas e um ponto alto aqui nesse próximo ponto alto. A minha parte reta, ela não tem mudança, como eu já falei pra vocês, né? Eu sempre vou fazer bloquinhos de dois pontos altos, sempre separados com as duas correntes, até chegar lá no final. Fiz aqui, então, os dez bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntes e cheguei na parte oval. Sempre pra iniciar a minha parte oval, será com duas correntes. E aqui, eu tenho cinco bloquinhos de quatro pontos altos. Agora, eu terei cinco bloquinhos de cinco pontos altos. Fazendo sempre aqui um ponto alto pra cada ponto alto. E no último, eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui em cada bloquinho que eu tenho nessa base, eu vou aumentar um ponto alto. Então, eu terei cinco bloquinhos com cinco pontos altos. E aqui, a partir dessa carreira, eu vou fazer sempre duas correntinhas pra separar um bloquinho do outro. Então, eu vou para o próximo bloquinho e vou repetir. Um em cada ponto alto. E aqui nesse último, eu faço dois. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até o final aqui da minha parte oval. E já volto com vocês. Lembrando que a partir dessa carreira, eu separo com duas correntinhas aqui, um bloquinho do outro. Fiz aqui, então, pessoal, minha parte oval. Fiz um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de cinco pontos altos, separados com duas correntinhas. Chegando aqui na parte reta, eu vou repetir os meus dez bloquinhos de dois pontos altos. E esse lado aqui da parte oval, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, eu vou finalizar a minha carreira e já volto com vocês. Fiz aqui, então, pessoal, a minha carreira. A gente já tá na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta carreira. Vou iniciar a sexta carreira. E a partir dessa carreira, a gente vai seguir fazendo as repetições, né? Sempre aqui na parte reta, teremos aqui dez bloquinhos de dois pontos altos, separados com duas correntinhas. Fiz aqui, então, a minha parte reta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tô na sexta carreira. Aqui, ó, na parte oval, eu vou fazer aqui um ponto alto pra cada um de base. E quando eu chegar aqui no meu último ponto alto, eu faço dois. Então, nessa carreira aqui, eu vou ficar com cinco bloquinhos de seis pontos altos separados com duas correntinhas. Porque agora, a gente vai fazer duas correntinhas de separação. Pessoal, esse tapete é muito fácil de fazer. A partir de agora, é somente repetição. A única coisa que vai mudar aqui vai ser nessa parte oval, onde a gente vai continuar fazendo os aumentos. Então, a cada carreira que a gente for fazendo, esses bloquinhos aqui vão aumentando. Eu tô aqui já na sexta carreira, ó. Na sexta carreira, sempre separando aqui com duas correntinhas a partir dessa penúltima carreira aqui. E, pessoal, eu vou fazer um total de dezenove carreiras, né? Eu já fiz aqui seis carreiras. Vou completar as dezenove carreiras. E quando eu completar as dezenove carreiras, eu volto aqui com vocês. Não vai ter mudanças mais aqui, né? A parte oval, eu continuo com os dez bloquinhos de dois pontos altos separados com duas correntinhas. E a minha parte oval, eu sempre vou fazer um ponto alto pra cada um. E no último, eu sempre faço dois fazendo os meus aumentos. E sempre vou separar um bloquinho do outro com duas correntinhas. Então, tanto de um lado da parte oval quanto do outro vai ser do mesmo jeito. E a minha parte reta também. Tudo que eu fizer aqui nesse lado, eu vou repetir do outro. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui as minhas dezenove carreiras no total. Quando eu fizer as dezenove carreiras, eu volto aqui com vocês novamente. Então, pessoal, finalizei aqui todas as minhas carreiras, gente. E olha que tapetão. Antes do bico já tá grande, né? Fiz aqui um total de dezenove carreiras. Olha só. E ele ficou bem retinho, gente. Bem retinho, ó. Não ficou embabadado, nem repuxando. Está retinho. Agora, eu vou fazer aqui uma carreira aqui todinha de pontos altos. Pra finalizar aqui o nosso... É, pra iniciar, na verdade, o bico de acabamento, tá? Então, gente. Pra iniciar aqui a minha próxima carreira, que é a carreira de número 20. Essa carreira será todinha de pontos altos. Deixa eu pegar meu barbante aqui. Então, pra iniciar, ó. Fiz aqui todas as minhas carreiras com os aumentos, né? Aqui eu fiquei, ó, com dezenove pontos altos na minha parte oval. E aqui, pra iniciar minha carreira 20, de número 20, eu vou subir duas correntinhas, que vai dar a altura do primeiro ponto alto. Laçar o fio. Vou vir nesse próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Eu vou fazer essa carreira todinha de pontos altos. Aonde eu tenho duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. E aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Só que aqui, eu preciso ter 288 pontos altos pro meu bico de acabamento dar certo. Então, desse lado aqui da minha parte reta, eu vou fazer uma diminuição, mais ou menos aqui, no meio do meu trabalho, tá? Só pra ele ficar retinho, né? Então, aqui no meio do meu trabalho, ó, que eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, eu vou pular cinco aqui, e no sexto, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer até chegar no meio desses espacinhos e volto com vocês. Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho um espaço. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Eu fiz pontos altos sobre ponto de base. Onde eu tinha duas correntinhas, eu fiz dois pontos altos. Onde eu tinha ponto alto, eu fiz ponto alto. Aqui no meu espacinho seis, eu vou fazer a diminuição, e depois vai ficar, ó, cinco espacinhos aqui. Essa mesma diminuição que eu fizer aqui desse lado, eu vou fazer lá do outro lado também, tá? Pra poder ficar igual. Eu não fiz, não vou fazer as duas diminuições de um lado só, pro tapete não ficar meio torto, né? Então, eu vou laçar o fio, vim dentro desse espaço de corrente, vou fazer a metade de um ponto alto, ó. Vou ficar aqui com duas laçadinhas na agulha. Vou laçar o fio novamente, voltar no mesmo espaço, puxar o fio, e fazer a metade de outro ponto alto. Vai ficar aqui com três laçadinhas na agulha. Agora, eu tiro as três de uma vez. Então, eu diminuí um ponto alto. E agora, eu vou seguir por toda a minha carreira fazendo ponto alto sobre ponto de base. Um ponto alto pra cada ponto alto. No espacinho de corrente, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. No ponto alto, um ponto alto. E aqui onde eu tenho duas correntes, eu faço dois pontos altos. Então, gente, eu vou seguir por toda a minha carreira fazendo ponto alto sobre ponto de base. Aqui onde eu tenho esses 19 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto pra cada um. Não vou fazer aumento aqui na parte oval. Onde eu tenho essas duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. Um pra cada correntinha. Quando eu chegar aqui desse outro lado, ó, da minha parte reta, eu vou fazer a mesma diminuição que eu fiz desse lado aqui, ó. Na mesma direção, tá bom? E aqui na parte oval, eu continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Então, vou finalizar aqui a minha carreira, quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui toda a minha carreira de pontos altos. Fiz aqui a diminuição de um ponto desse lado. E, ó, seguindo a mesma direção, eu fiz a diminuição do outro ponto alto, né? E o total fiquei com 288 pontos altos. E agora, a gente vai fazer a última carreira, que é a carreira do bico. Então, vamos lá. Gente, olha só que bonito que tá. Bem retinho, não embabadou, não ficou repuxando, tá bom? Bem lindão e bem grande, né, gente? Olha o tamanho desse tapete. Então, pessoal, eu finalizei a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi. E fiz uma correntinha, ó. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir pra dentro, vou pular um, dois pontos altos. No terceiro, eu vou fazer aqui dois pontos altos. Um e dois. Vou fazer aqui três correntinhas. E vou pegar essas duas alcinhas aqui que eu tenho no ponto. Bem aqui. E vou fazer um ponto baixo, formando o meu picô. Laço o fio, volto no mesmo espaço e vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui, a gente vai trabalhar leque com picô. Eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Laço o meu fio e pulo um, dois, no terceiro, eu vou fazer dois pontos altos. Três correntinhas. Pego essas duas alcinhas aqui do ponto, faço um ponto baixo. E mais dois pontos altos no mesmo espacinho que eu tenho aqui, né? No mesmo espaço que eu fiz os dois pontos altos. É um ponto bem simples, né? Um bico bem simples, mas bem bonito. Dá todo um charme aqui no nosso tapete. Vou dobrar aqui pra tá mostrando direitinho pra vocês. Aqui eu pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. Pulo um, dois, no terceiro, eu vou repetir o meu leque. Se na parte oval você ver que tá repuxando, você pode intercalar com uma correntinha de separação entre um ponto baixo e o leque, tá? Fiz três correntinhas. Pego essas duas alcinhas aqui, faço um ponto baixo. Volto no mesmo espaço. E vou fazer dois pontos altos. Aqui eu pulo um, dois, ó, no terceiro, faço um ponto baixo. Se lá na parte oval, quando você chegar aqui na parte oval, tá vendo que ele tá retinho, ó? Se ele começar a repuxar pra cima, você pode intercalar aqui entre esse ponto baixo e o leque. Faz uma correntinha, pulo os dois pontos altos, no próximo faz o leque normal, entendeu? Só se caso você ver que tá repuxando aí o trabalho. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira, seguindo essa mesma repetição. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês se aqui no meu ponto precisou fazer correntinha aqui na parte reta. Aliás, na parte oval, né? Ele tá bem retinho, gente, tá? Aqueles tapetes assim de você jogar e ele ficar, ó, fica bem retinho mesmo. Então, é isso. Vou fazer aqui por toda a minha carreira, essa sequência de pontos aqui. E no final eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Fiz aqui, então, pessoal, por toda a volta do meu trabalho, ó. E não precisei intercalar correntinhas aqui na parte oval, tá vendo? Ele continuou bem retinho, ó. Não fiz nenhuma correntinha de separação. Então, segui fazendo a mesma repetição do início que eu fiz com vocês. Chegando aqui no final, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Nessa primeira correntinha que eu subi, ó. Entro com minha agulha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Faço mais uma corrente e posso arrematar o meu barbante. Cortei o meu barbante, agora eu puxo aqui, ó. E vou dividir ele, aliás, eu vou virar o meu trabalho pro lado do avesso. E vou passar ele aqui, ó, por dentro de um ponto. Eu gosto de fazer esse arremate com uma agulha mais fina. Daí, eu vou passar por dentro de mais esses dois aqui. E aqui, sim, eu vou dividir o meu barbante em duas partes, ó. Deixa eu ver aqui. Dividir ele. Agora, eu passo uma dessas pontinhas pra cá. E aqui, eu vou dar três nozinhos, ó. Um mais frouxo. Um um pouco mais apertado. E esse terceiro, mais apertado. Agora, eu junto essas duas pontinhas. E vou passar aqui por dentro dos pontos, gente. Aqui, escondendo o meu barbante, ó. Pra ficar mais fácil, entendeu? Com agulha mais fina, é melhor, né? Ó, passo por dentro desses pontos. Vou passando aqui por dentro. Até uma quantidade aí que você vê que foi bom pra esconder, ó. Vai escondendo. Vai escondendo. E esconder uma quantidade boa, já pode cortar aqui a pontinha. Do barbante. Essa minha agulha aqui tá muito ruim. Aliás, essa minha tesoura. Tá péssima, gente do céu. E pronto, gente. Finalizei aqui mais uma lindeza. Hora que você terminar, coloca ele numa base reta. Dá uma ajeitada nos pontos. Puxa o picôzinho, ó. Pra ficar com um acabamento bem mais bonito. E é isso, gente. Essa foi a videoaula de hoje. Um tapete bem simples, mas muito lindo. Grandão, né? Também. Ideal aí. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se vocês gostou, não esquece de deixar o joinha. De se inscrever no canal. De compartilhar também o vídeo. E logo, logo, gente. Vai ter mais videoaula, tá? Fiquei um bom tempo aí sem gravar videoaula pra vocês. Mas agora, o ano de 2023, estamos aí com tudo, né? Já vou terminar de gravar isso aqui. Já editar, postar pra vocês. E já começar a gravar outra videoaula aí. Pra logo estar postando aqui pra vocês. Então, é isso. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve. Compartilha também o vídeo pra estar ajudando aqui na divulgação do meu trabalho. E deixa o seu joinha se você gostou do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o dislike aí também, tá bom? Não tem problema, não. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo.